Já sei, nem precisa falar, viu? Você morre de medo só de ouvir essa palavrinha, né? Cinco letras que são capazes de fazer qualquer brasileiro tremer na base. Mas calma que a Serasa tá aqui pra te fazer perder esse medo e te mostrar que quanto mais você souber dos juros, menos estrago ele consegue fazer na sua vida financeira, viu? Vamos lá? Juros é a remuneração que você paga pelo empréstimo de uma quantia de dinheiro. Vou dar um exemplo clássico. Sabe quando você quer comprar aquela TVzona grandona que você tá namorando faz um tempão e repara que o preço à vista é bem menor do que a soma das parcelas do pagamento a prazo? Então, isso significa que estão sendo cobrados juros em cima do valor daquela compra. Agora pensa aí na fatura do seu cartão de crédito, por exemplo, com várias dessas compras parceladas somando juros, somando juros. Somando juros, somando juros, somando juros, somando juros. Cala a boca! Já parou pra calcular o quanto de juros você paga em cada compra? Tudo começa a ficar ainda mais complicado quando você se enrola com o cartão e vê aquela luz no fim do túnel quando te oferecem o famoso pagamento mínimo da fatura. Eu sei que pode parecer uma bela solução quando a conta não fecha, né? Mas a realidade é que fazendo isso você cai também no famosíssimo juros rotativo. Na prática, entrar para os juros rotativos significa que o cliente tá pagando juros em cima do valor que não conseguiu quitar. E aí no mês seguinte, adivinha? Você vai precisar pagar aquele valor pendente com um adicional de juros. Mas aí que mora o perigo! É, meus anjos, os juros do rotativo estão entre os mais caros do mercado. Pra você ter uma ideia, em outubro de 2021, a taxa dos juros rotativos chegou a 343% ao ano. Ou seja, muita grana. Então fica aqui no vídeo que eu vou dar três dicas pra vocês escaparem dessa cilada, viu? Mas antes eu quero um agradinho, né? Nunca te pedi nada. Então clica aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder as novidades. E deixa aquele like no vídeo. Agora, a pergunta que não quer calar. Como não entrar no crédito rotativo? Algumas atitudes simples podem evitar que você precise gastar o seu dinheiro que você nem tem com esses juros, hein? Olha só. Dica 1. Antes de contratar seu cartão, saiba quais são as taxas de juros cobradas. Veja isso direto com o seu banco. Dica 2. Anote os seus gastos pra ter um controle maior e não gastar mais do que você pode pagar. Vou até deixar um link aqui da planilha de gastos na descrição prontinha pra você fazer. Dica 3. Sempre que puder, pague o total da fatura pra evitar qualquer tipo de juros. Mas é claro que a gente sabe que nem sempre é possível. Então lembre-se. É melhor pagar qualquer valor do que não pagar nada e deixar a fatura total em atraso. A última dica é uma dica bônus, tá? Fazer uma simulação aqui no site da Serasa. Nesse link que tá aqui do lado, você consegue simular entre várias opções qual é o cartão melhor pra você. Consegue ver as taxas de juros cobradas, a probabilidade de ser aprovado e todas as informações que você precisa. Isso tudo em um só lugar, sem precisar pular de banco em banco, tá? Solta aí o piseiro ursinho pra galera entender o que eu tô falando. Só um trechinho, vai lá. É isso, gente. Foi só pra vocês ficarem sabendo que na Serasa tem crédito também, meus amores. Acompanhe a gente também nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Deixe seu like, se inscreve no canal. E por hoje é só. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.